Francisco Cândido Xavier, Sinal Verde pelo Espírito André Luiz Leitura de contracapa, Sinal Verde pelo Espírito André Luiz Psicografado por Francisco Cândido Xavier Editora, Comunhão Espírita Cristã Dados Internacionais para a Catalogação da Publicação CIP do Departamento Nacional do Livro L953 André Luiz entre parênteses Espírito, Sinal Verde pelo Espírito André Luiz Psicografado por Francisco Cândido Xavier Brasília, Comunhão Espírita Cristã 2009 160 páginas, Formato 11 por 17 centímetros ISBN 85-87248-15-4 1. Obras Psicografadas 2. Espiritismo E. Xavier Francisco Cândido Xavier 2. Título CDD 139.9 Copyright by CEC 10ª edição de Bolso Maio 2009 Do 50º ao 70º mileiro Público, Caristo de Paula Diagramação a partir de 48ª edição normal A editora, revisão Comunhão Espírita Cristã, Rua Professor Eurípides Barçanufo 157 Uberaba, Minas Gerais CEP 38-045-040 Telefone 034-3336-4121 Sinal Verde Todos sabemos da necessidade de paz íntima, da paz que nos patrocine a segurança Não desconhecemos que todos respiramos num oceano de ondas mentais com o impositivo de ajustá-las em benefício próprio Vaz tomar de vibrações permutadas Emitimos forças e recebêmo-las O pensamento vigia na base desse inevitável sistema de trocas Queiramos ou não, afetamos os outros e os outros nos afetam pelo mecanismo das ideias criadas por nós mesmos Daí o imperativo de compreensão, simpatia, aprovação e apoio que todos carecemos Para que a tranquilidade nos sustente o equilíbrio a fim de que possamos viver proveitosamente Instado por amigos, presentemente domiciliados na Terra A escrever sobre o melhor processo de angariar vibrações favoráveis De modo a que se lhes facilite a caminhada nas vias da reencarnação André Luiz nos oferece este livro Fruto das observações de um companheiro desencarnado Hoje cultor da medicina do espírito Encontramos neste volume abençoada série de respostas a perguntas inarticuladas De quantos estagiam no internato da experiência física Indicando o rumo certo na viagem do cotidiano Livro comparável a precioso formulário de receitas preventivas na garantia da saúde interior Ensaio de imunologia da alma Vacinação espiritual contra a queda nos complexos de culpa Dos quais nunca se sabe com que espécie de angústia, desequilíbrio, doença ou depressão se vai sair Como atravessar as estradas do mundo Começando da própria casa até as eminências das nossas relações uns com os outros Nas quais somos naturalmente induzidos às mais profundas observações para assumir atitudes certas Como adquirir a paz necessária a fim de vivermos servindo a utilidade e rendendo o bem no bem de todos André Luiz recordou com muita propriedade As leis do trânsito que asseguram a ordem e a tranquilidade nas rodovias do mundo Se devidamente respeitadas E intitulou este livro com a expressiva legenda Sinal Verde E lendo-lhes as páginas edificantes Sernos a fácil anotar que em cada capítulo encontramos sinais de luz Descortinando-nos caminho claro Como a dizer-nos que se atacamos o princípio do bem ao próximo Tanto quanto desejamos o bem para nós mesmos Podemos livremente seguir adiante Guiando o carro da nossa vida para os domínios da elevação e do progresso Em paz com os outros e com paz em nós próprios pela força inconsporcável da consciência tranquila Emmanuel Uberaba, 4 de agosto de 1971 1. Ao levantar-se Agradeça a Deus a bênção da vida pela manhã Se você não tem o hábito de orar Formule pensamentos de serenidade e otimismo por alguns momentos Antes de retornar às próprias atividades Levante-se com calma Se deve acordar alguém Use bondade e gentileza Reconhecendo que gritaria e brincadeiras de mau gosto não auxiliam em tempo algum Guarde para com tudo e para com todos a disposição de cooperar para o bem Antes de sair para a execução de suas tarefas Lembre-se de que é preciso abençoar a vida para que a vida nos abençoe 2. Saudações Toda saudação deve basear-se em pensamentos de paz e alegria Pense no seu contentamento quando alguém lhe endereça palavras de afeto e simpatia e faça o mesmo para com os outros Mobilize o capital do sorriso e observará que semelhante investimento lhe trará precioso rendimento de colaboração e felicidade Uma frase de bondade e compreensão opera prodígios na construção do êxito Auxilia os familiares com a sua palavra de entendimento e esperança Se você tem qualquer mágoa remanescendo da véspera Comece o dia à maneira do sol Esquecendo a sombra e brilhando de novo 3. Nos domínios da voz Observe como vai indo a sua voz Porque a voz é dos instrumentos mais importantes da vida de cada um A voz de cada pessoa está carregada pelo magnetismo dos seus próprios sentimentos Fale em tonalidade não tão alta que assuste e nem tão baixa que crie dificuldade a quem ouça Sempre é aconselhável repetir com paciência o que já foi dito para o interlocutor quando necessário Sem alterar o tom de voz Entendendo-se que nem todas as pessoas trazem audição impecável A quem não disponha de facilidade para ouvir Nunca dizer frases como estas 2. Abre aspas Você está surdo? Fecha aspas Abre aspas Você quer que eu grite? Fecha aspas Abre aspas Quantas vezes quer você que eu fale? Fecha aspas Ou Abre aspas Já cansei de repetir isso Fecha aspas A voz descontrolada pela cólera no fundo é uma agressão e a agressão jamais convence Converse com serenidade e respeito Colocando-se no lugar da pessoa que ouve E educará suas manifestações verbais com mais segurança e proveito Em qualquer telefonema, recorde que no outro lado do fio está alguém que precisa de sua calma Afim de manter a própria tranquilidade 4. No recinto doméstico Bondade no campo doméstico é a caridade começando de casa Nunca fale aos gritos, abusando da intimidade com os entes queridos Utilize os pertences caseiros sem barulho, poupando o lar a desequilíbrio e perturbação Aprenda a servir-se, tanto quanto possível, de modo a não agravar as preocupações da família Colabore na solução do problema que surge sem alterar-se na queixa A sós ou em grupo Tome a sua refeição sem alarme Converse edificando a harmonia É sempre possível achar a porta do entendimento mútuo Quando nos dispomos a ceder de nós mesmos em pequenas demonstrações de renúncia a pontos de vista Quantas vezes um problema aparentemente insolúvel pede tão somente uma palavra calmamente para ser resolvido? Abstenha-se de comentar assuntos escandalosos ou inconvenientes Em matéria de doenças, fale o estritamente necessário Procure algum detalhe caseiro para louvar o trabalho e o carinho daqueles que lhe compartilham a existência Não se aproveite da conversação para entretecer apontamentos de crítica ou censura, seja a quem seja Se você tem pressa de sair, atenda ao seu regime de urgência com serenidade e respeito sem estragar a tranquilidade dos outros 5. Entre cônjuges Prossiga amando e respeitando os pais depois da formação da própria casa Compreendendo, porém, que isso traz novas responsabilidades para o exercício das quais é imperioso cultivar independência Mas a pretexto de liberdade, não relegar os pais ao abandono Não deprecie os ideais e preocupações do outro Selecione as relações Respeite as amizades do companheiro ou da companheira É preciso reconhecer a diversidade dos gostos e vocações daquele ou daquela que se toma para compartilhar-nos a vida Antes de observar os possíveis erros ou defeitos do outro Vale mais procurar-lhe as qualidades e dotes superiores para estimulá-los ao desenvolvimento justo Jamais desprezar a importância das relações sexuais com respeito à fidelidade nos compromissos assumidos Não sacrifique a paz do lar com discussões e conflitos a pretexto de honorificar essa ou aquela causa da humanidade Porque a dignidade de qualquer causa da humanidade começa no reduto doméstico Não deixe de estudar e aprimorar-se constantemente sob a desculpa de haver deixado a condição de solteiro ou de solteira Sempre necessário compreender que a comunhão afetiva no lar deve começar todos os dias Afim de consolidar-se em clima de harmonia e segurança 6. Experiência doméstica Ordem, trabalho, caridade, benevolência e compreensão começam dentro de casa A parentela é um campo de aproximação, jamais cativeiro Aprendamos a ouvir sem interromper os que falam à mesa doméstica Afim de que possamos escutar com segurança as aulas da vida O lar é um ponto de repouso e refazimento Nunca mostruário de móveis e filigranas Com quanto possa e deva ser enfeitado com distinção e bom gosto, tanto quanto possível Quem pratica o desperdício não reclame ao chegar à penúria Benditos quantos se dedicam a viver sem incomodar os que lhe compartilhem a experiência Evite as brincadeiras de mau gosto que, não raro, conduzem a desastre ou morte prematura O trabalho digno é a cobertura de sua independência Aconselhe a criança e ajude a criança na formação espiritual Que isso é obrigação de quem orienta Mas respeite os adultos em suas escolhas Porque os adultos são responsáveis e devem ser livres nas próprias ações Tanto quanto você deseja ser livre em suas ideias e empreendimentos Se você não sabe tolerar, entender, abençoar ou ser útil a oito ou dez pessoas do ninho doméstico De que modo cumprir os seus ideais e compromissos de elevação nas áreas da humanidade? Muitos crimes e muitos suicídios são levados a efeito a pretexto de se homenagear carinho e dedicação no mundo familiar 7. Parentes difíceis Aceite os parentes difíceis na base da generosidade e da compreensão Na certeza de que as leis de Deus não nos enlaçam uns com os outros sem causa justa O parente problema é sempre um teste com que se nos examina a evolução espiritual Muitas vezes a criatura complicada que se nos agrega à família Traz consigo as marcas de sofrimento ou deficiências que lhe foram impostas por nós mesmos em passadas reencarnações Não exija dos familiares diferentes de você um comportamento igual ao seu Porquanto cada um de nós se caracteriza pelas vantagens ou prejuízos que acumulamos na própria alma Não tente se descartar dos parentes difíceis com internações desnecessárias em casas de repouso à custa de dinheiro Porque a desvinculação real virá nos processos da natureza Quando você houver alcançado a quitação dos próprios débitos ante a vida maior Nas provações e conflitos do lar terrestre Quase sempre estamos pagando pelo sistema de prestações certas dívidas contraídas por atacado 8. Ambiente caseiro A casa não é apenas um refúgio de madeira ou ouvenaria É o lar onde a união e o companheirismo se desenvolvem A paisagem social da terra se transformaria imediatamente para melhor se todos nós Quando na condição de espíritos encarnados Nos tratássemos dentro de casa pelo menos com a cortesia que dispensamos aos nossos amigos Respeite a higiene, mas não transfigure a limpeza em assunto de obsessão Enfeite o seu lar com os recursos da gentileza e do bom humor Colabore no trabalho caseiro tanto quanto possível Sem organização de horário e previsão de tarefas É impossível conservar a ordem e a tranquilidade dentro de casa Recorde que você precisa tanto de seus parentes quanto seus parentes precisam de você Os pequeninos sacrifícios, em família, formam a base da felicidade no lar 9. Apresentações Em se vendo objeto de apresentação, não deve enunciar seus títulos e lances autobiográficos Mas se você apresenta alguém, é justo lhe decline o valor sem afetação Diante de algum apontamento desairoso para com os ausentes Recorde o impositivo do respeito e da generosidade para com eles Nunca é impossível descobrir algo de bom em alguém ou em alguma situação para o comentário construtivo Qualquer criatura que se mostre necessitada a pedir-lhe um favor É um teste para a sua capacidade de entendimento e para os seus dotes de educação Um mendigo é um companheiro no caminho a quem talvez amanhã tenhamos de solicitar apoio fraterno A criança desprotegida que encontramos na rua não é motivo para revolta ou exasperação E sim um apelo para que trabalhemos com mais amor pela edificação de um mundo melhor Não adianta reprimenda para o irmão embriagado De vez que ele, por si mesmo, já se sabe doente e menos feliz Toda vez que você destaque o mal, mesmo inconscientemente está procurando arrasar o bem Não critique, auxilie Para qualquer espécie de sofrimento é possível dar migalha de alívio ou de amparo Ainda quando o semelhante migalha não passe do sorriso de simpatia e compreensão 10. Na via pública A rua é um departamento importante da escola do mundo Onde cada criatura pode ensinar e aprender Encontrando amigos ou simplesmente conhecidos Tome a iniciativa da saudação, usando cordialidade e carinho sem excesso Caminhe em seu passo natural ou dentro da movimentação que se faça precisa Como se deve igualmente viver, sem atropelar os outros Se você está num coletivo, acomode-se de maneira a não incomodar os vizinhos Se você está de carro, por mais inquietação ou mais pressa, atenda às leis de trânsito e aos princípios do respeito ao próximo, imunizando-se contra males suscetíveis de lhe amargurarem por longo tempo Recebendo as saudações de alguém, responda com espontaneidade e cortesia Não detenha companheiros na via pública, absorvendo-lhes tempo e atenção com assuntos adiáveis para momento oportuno Ante a abordagem dessa ou daquela pessoa, pratique a bondade e a gentileza com quanto a pressa frequentemente esteja em suas cogitações Em meio às maiores exigências do serviço, é possível falar com serenidade e compreensão ainda mesmo por um simples minuto Rogando um favor, faça isso de modo digno, evitando assovios, brincadeiras de mau gosto ou frases desrespeitosas na certeza de que os outros estimam ser tratados com o acatamento que reclamamos para nós Você não precisa dedicar-se à conversação inconveniente, mas se alguém desenvolve assunto indesejável, é possível escutar com tolerância e bondade sem ferir o interlocutor Pessoa alguma em sã consciência tem a obrigação de compartilhar perturbações ou conflitos de rua Perante alguém que surge enfermo ou acidentado, coloquemos-nos em pensamento no lugar difícil desse alguém e providenciemos o socorro possível 11. Comércio e intercâmbio O comércio é também uma escola de fraternidade Realmente, carecemos de atenção do vendedor, mas o vendedor espera de nós a mesma atitude Diante de balconistas fatigados ou irritadiços, reflitamos nas provações que indubitavelmente os constrange nas retaguardas da família ou do lar, sem negar-lhes consideração e carinho A pessoa que se revela mal-humorada em seus contatos públicos, provavelmente carrega um fardo pesado de inquietação e doença Abrir caminho à força de encontrões não é só deselegância, mas igualmente lastimável descortesia Dar passagem aos outros em primeiro lugar, seja no levador ou no coletivo, é uma forma de expressar entendimento e bondade humana Aprender a pedir um favor aos que trabalham em repartições, armazéns, lojas ou bares é obrigação Evitar anedotário chulo ou depreciativo, reconhecendo-se que as palavras criam imagens e as imagens patrocinam ações Zombaria ou irritação complicam situações sem resolver os problemas Quando se sinta no dever de reclamar, não faça de seu verbo instrumento de agressão O erro ou engano dos outros talvez fossem nossos se estivéssemos nas circunstâncias dos outros Afabilidade é caridade no trato pessoal 12. Perante os amigos O amigo é uma bênção que nos cabe cultivar no clima da gratidão Quem diz que ama e não procura compreender e nem auxiliar, nem amparar e nem servir Não saiu de si mesmo ao encontro do amor em alguém A amizade verdadeira não é cega, mas se enxerga defeito nos corações amigos, sabe amá-los e entendê-los mesmo assim Teremos vencido o egoísmo em nós quando nos decidirmos a ajudar aos entes amados a realizarem a felicidade própria Tal qual entendem eles, devo a ser a felicidade que procuram sem cogitar de nossa própria felicidade Em geral, pensamos que os nossos amigos pensam como pensamos No entanto, precisamos reconhecer que os pensamentos deles são criações originais deles próprios A aventura real da amizade é o bem dos entes queridos Assim como espero que os amigos me aceitem como sou, devo de minha parte aceitá-los como são Toda vez que buscamos desacreditar esse ou aquele amigo depois de havermos trocado convivência e intimidade Estaremos desmoralizando a nós mesmos Em qualquer dificuldade com as relações afetivas, é preciso lembrar que toda criatura humana é um ser inteligente em transformação incessante E por vezes, a mudança das pessoas que amamos não se verifica na direção de nossas próprias escolhas Quanto mais amizade você der, mais amizade receberá Se Jesus nos recomendou amar os inimigos, imaginemos com que imenso amor nos compete amar aqueles que nos oferecem o coração 13. Antagonistas O adversário em que você julga encontrar um modelo de perversidade talvez seja apenas um doente necessitando de compreensão Reconheçamos o fato de que muitas vezes a pessoa se nos torna indigna simplesmente por não nos adotar os pontos de vista Nunca despreze o opositor por mais ínfimo que pareça Respeitemos o inimigo, porque é possível seja ele portador de verdades que ainda desconhecemos até mesmo em relação a nós Se alguém feriu a você, perdoe imediatamente frustrando o mal do nascedouro A crítica dos outros só poderá trazer-lhe prejuízo se você consentir A melhor maneira de aprender a desculpar os erros alheios é reconhecer que também somos humanos Capazes de errar, talvez ainda mais desastradamente que os outros O adversário, antes de tudo, deve ser entendido por irmão que se caracteriza por opiniões diferentes das nossas Deixe os outros viverem a sua própria vida e eles deixarão você viver a existência de sua própria escolha Quanto mais avançada a ciência médica, mais compreende que o ódio em forma de vingança, condenação, ressentimento, inveja ou hostilidade Está na raiz de numerosas doenças e que o único remédio eficaz contra semelhantes calamidades da alma É o específico do perdão no veículo do amor 14. Ante os pequeninos A criança é uma edificação espiritual dos responsáveis por ela Não existe criança, nem uma só, que não solicite amor e auxílio, educação e entendimento Cada pequenino, conquanto seja, via de regra um espírito adulto Traz o cérebro extremamente sensível pelo fato de estar reiniciando o trabalho da reencarnação Tornando-se por isso mesmo um observador rigorista de tudo o que você fala ou faz A mente infantil dá-nos-á de volta no futuro tudo aquilo que lhe dermos agora Toda criança é um mundo espiritual em construção ou reconstrução, solicitando material digno a fim de consolidar-se Ajude os meninos de hoje a pensar com acerto, dialogando com eles, dentro das normas do respeito e sinceridade que você espera dos outros em relação a você A criança é um capítulo especial no livro do seu dia-a-dia Não tente transfigurar seus filhinhos em bibelôs apaixonadamente guardados, porque são eles espíritos eternos como acontece a nós E chegará o dia em que despedaçarão perante você mesmo quaisquer amarras de ilusão Se você encontra algum pirralho de maneiras desabridas ou de formação inconveniente Não estabeleça censura, reconhecendo que o serviço de reeducação dele, na essência, pertence aos pais ou aos responsáveis e não a você Se veio a sofrer algum prejuízo em casa por depredações de pequeninos travessos, esqueça isso Refletindo no amor e na consideração que você deve aos adultos que respondem por eles A visão e a audição devem ser educadas tanto quanto as palavras e as maneiras Em visita ao lar de alguém, aprendamos a agradecer o carinho do acolhimento sem nos determos em possíveis desarranjos do ambiente Se ouvirmos alguma frase imperfeitamente burilada na voz de uma pessoa amiga, apreciemos a intenção e o sentimento Na elevação em que se articula, sem anotar-lhe o desalinho gramatical Veja com bondade e ouça com lógica Saibamos ver os quadros que nos cercam, sejam eles quais forem, sem sombra de malícia atisnar-nos o pensamento Registrando anedotas inconvenientes em torno de acontecimentos e pessoas, tenhamos suficiente coragem de acomodá-las no arquivo do silêncio Toda impressão negativa ou maldosa que se transmite aos amigos em forma de confidência, é o mesmo que propinar-lhes veneno através dos ouvidos Em qualquer circunstância, é preciso não esquecer que podemos ver e ouvir para compreender e auxiliar 16. Chefia e subalternidade Não ouvidar que o chefe é aquela pessoa que se responsabiliza pelo trabalho da equipe A melhor maneira de reverenciar a quem dirige será sempre a execução fiel das próprias obrigações Quem administra efetivamente precisa da colaboração de quem obedece Mas se quem obedece necessita prestar atenção e respeito a quem administra, quem administra necessita exercer bondade e compreensão para quem obedece A fim de que a máquina do trabalho funcione com segurança Orientar e devotar-se Aquele que realmente ensina é aquele que mais estuda Um chefe não tem obrigação de revelar ao subordinado os problemas que lhe preocupam o cérebro Tanto quanto o subordinado não tem o dever de revelar ao chefe os problemas que porventura carregue no coração 17. Dever e trabalho O compromisso de trabalho inclui o dever de associar-se à criatura ao esforço de equipe na obra a realizar Obediência digna tem o nome de obrigação cumprida no dicionário da realidade Quem executa com alegria as tarefas consideradas menores Espontaneamente se promove às tarefas consideradas maiores A câmara fotográfica nos retrata por fora, mas o trabalho nos retrata por dentro Quem escarnece da obra que lhe honorifica a existência, desprestigia a si mesmo Servir além do próprio dever não é bajular e sim entesourar apoio e experiência, simpatia e cooperação Na formação e complementação de qualquer trabalho, é preciso compreender para sermos compreendidos Quando o trabalhador converte o trabalho em alegria, o trabalho se transforma na alegria do trabalhador 18. Em torno da profissão A sua profissão é privilégio e aprendizado Se você puser amor naquilo que faz para fazer os outros felizes A sua profissão em qualquer parte será sempre um rio de bênçãos O seu cliente em qualquer situação é semelhante à árvore que produz em seu favor Respondendo sempre na pauta do tratamento que recebe Toda tarefa corretamente exercida é degrau de promoção Em tudo aquilo que você faça na atividade que o Senhor lhe haja concedido, você está colocando o seu retrato espiritual Se você busca melhorar-se melhorando o seu trabalho, guarde a certeza de que o trabalho lhe dará vida melhor O essencial em seu êxito não é tanto aquilo que você distribui e sim a maneira pela qual você se decide a servir Ninguém procura ninguém para adquirir condenação ou azedume Sempre que alguém se queixe de alguém, está criando impeços na própria estrada para o sucesso Toda pessoa que serve além do dever encontrou o caminho para a verdadeira felicidade 19. Nos compromissos do trabalho Nunca se envergonhe nem se lamente de servir Enriquecer o trabalho profissional adquirindo conhecimentos novos é simples dever Colabore com as chefias através da obrigação retamente cumprida sem mobilizar expedientes de adulação Em hipótese alguma, diminuir ou desvalorizar o esforço dos colegas Jamais fingir em enfermidades ou acidentes principalmente no intuito de se beneficiar das leis de proteção ou do amparo das instituições secundárias, porque a vida costuma cobrar caros semelhantes mentiras Nunca atribua unicamente a você o sucesso dessa ou daquela tarefa compreendendo que em todo trabalho há que considerar o espírito de equipe Sabotar o trabalho será sempre deteriorar o nosso próprio interesse Aceitar a desordem ou estimulá-la é patrocinar o próprio desequilíbrio Você possui inúmeros recursos de promover-se ou de melhorar a própria área de ação sem recorrer a desrespeito, perturbação, azedume ou rebeldia Em matéria de remuneração, recorde Dois pontos Quem trabalha deve receber, mas igualmente quem recebe deve trabalhar 20. Obstáculos Diante dos obstáculos, fazer o melhor e seguir para a frente Sempre desapontamos alguém e sempre alguém nos desaponta Assim como nem todos podem habitar o mesmo sítio, nem todos conseguem partilhar as mesmas ideias Nunca explodir, gritar, irar-se ou desanimar e sim trabalhar Depois de um problema, aguardar outros O erro ensina o caminho do acerto e o fracasso mostra o caminho da segurança Toda realização é feita pouco a pouco Nos dias de catástrofe, nada de cólera ou de acusação contra alguém E sim a obrigação clara de repormos o comboio do serviço nos trilhos adequados e seguir adiante Quem procura o bem, dê certo que há de sofrer as arremetidas do mal Plantar o bem através de tudo e de todos, por todos os meios lícitos ao nosso alcance Compreendendo que, se em matéria de colheita Deus pede tempo ao homem O homem deve entregar o tempo a Deus 21. Assuntos de tempo Se você já sabe quão precioso é o valor do tempo Respeite o tempo dos outros para que as suas horas sejam respeitadas Recorde-se de que se você tem compromissos e obrigações com base no tempo Acontece o mesmo com as outras pessoas Ninguém evolui, nem prospera, nem melhora e nem se educa Enquanto não aprende a empregar o tempo com o devido proveito Seja breve em qualquer pedido Quem dispõe de tempo para conversar sem necessidade Pode claramente matricular-se em qualquer escola A fim de aperfeiçoar-se em conhecimento superior Trabalho no tempo dissolve o peso de quaisquer preocupações Mas tempo sem trabalho cria fardos de tédio Sempre difíceis de carregar Um tipo comum de verdadeira infelicidade É dispor de tempo para acreditar-se infeliz Se você aproveitar o tempo a fim de melhorar-se O tempo aproveitará você para realizar maravilhas Observe quantos serviços se pode efetuar em meia hora Quem diz que o tempo traz apenas desilusões É que não tem efeito outra coisa se não iludir-se 22. Perguntas Observe as próprias indagações antes de formulá-las Adotando o silêncio sempre que não tiverem finalidade justa Valiosa demonstração de entendimento e de afeto Visitar amigos ou recebê-los sem perguntas quaisquer Ampare quantos lhes compartilham a vida Sem vascolejar-lhes o coração com interrogatórios desnecessários A rede da boca as inquirições sem proveito sobre a família do próximo Não faça questionários quanto à vida íntima de ninguém Entretecer apontamento sem necessidade com relação à idade física de alguém Não é apenas falta de tato e gentileza Mas também ausência de caridade e de educação Se você nutre realmente amizade por esta ou aquela pessoa Sem qualquer expectativa de tornar-lhe a companhia para a convivência mais íntima Aceite a tal qual é sem pedir-lhe certidão do estado civil em que se encontra Indiscrição, leviandade, curiosidade vazia ou malícia Afastam de quem as cultiva as melhores oportunidades de elevação e progresso O amor verdadeiro auxilia sem perguntar Respeite as necessidades e provações dos outros Para que os outros respeitem as suas provações e necessidades 23. Melindres Não permita que suscetibilidades lhe perturbem o coração Dê aos outros a liberdade de pensar tanto quanto você é livre para pensar como deseja Cada pessoa vê os problemas da vida em ângulo diferente Muita vez, uma opinião diversa da sua pode ser de grande auxílio em sua experiência ou negócio Se você se dispuser a ajudá-la Melindres arrasam as melhores plantações de amizade Quem reclama, agrava as dificuldades Não cultive ressentimentos Melindrar-se é um modo de perder as melhores situações Não se aborreça, coopere Quem vive de se ferir, acaba na condição de espinheiro 24. Desejos Desejo é realização antecipada Querendo, mentalizamos Mentalizando, agimos Agindo, atraímos E atraindo, realizamos Como você pensa, você crê E como você crê, será Cada um tem hoje o que desejou ontem E terá amanhã o que deseja hoje Campo de desejo no terreno do espírito É semelhante ao campo de cultura Na gleba do mundo Na qual cada lavrador é livre na sementeira E responsável na colheita O tempo que o mal feitor gastou para agir em oposição à lei É igual ao tempo que o santo despendeu para trabalhar sublimando a vida Todo desejo, na essência, é uma entidade tomando a forma correspondente A vida é sempre o resultado de nossa própria escolha O pensamento é vivo e depois de agir sobre o objetivo a que se endereça Reage sobre a criatura que o emitiu, tanto em relação ao bem, quanto ao mal A sentença de Jesus Abre aspas Procura e achará Fecha aspas Equivale a dizer Abre aspas Encontrarás o que desejas Fecha aspas 25. Preocupações Não se aflija por antecipação Por quanto é possível que a vida resolva o seu problema ainda hoje sem qualquer esforço de sua parte Não é a preocupação que aniquila a pessoa e sim a preocupação em virtude da preocupação Antes das suas dificuldades de agora, você já faceou inúmeras outras e já se livrou de todas elas com o auxílio invisível de Deus Uma pessoa ocupada em servir nunca dispõe de tempo para comentar injúria ou ingratidão Disse um notável filósofo Dois pontos Abre aspas Uma criatura irritada está sempre cheia de veneno Fecha aspas E podemos acrescentar Dois pontos Abre aspas E de enfermidade também Fecha aspas Trabalhe antes, durante e depois de qualquer crise e o trabalho garantirá sua paz Conte as bênçãos que lhe enriquecem a vida E em anotando os males que porventura lhe visitem o coração Para reconhecer o saldo imenso de vantagens a seu favor Geralmente o mal é o bem mal interpretado Em qualquer fracasso, compreenda que se você pode trabalhar, pode igualmente servir E quem pode servir, carrega consigo um tesouro nas mãos Por maior lhe seja o fardo do sofrimento Lembre-se de que Deus que aguentou com você ontem Aguentará também hoje 26 Em torno da felicidade Em matéria de felicidade convém não esquecer Que nos transformamos sempre naquilo que amamos Quem se aceita como é Doando de si a vida o melhor que tem Caminha mais facilmente para ser feliz como espera ser A nossa felicidade será naturalmente proporcional Em relação à felicidade que fizermos para os outros A alegria do próximo começa muitas vezes no sorriso que você lhe queira dar A felicidade pode exibir-se, passear, falar e comunicar-se na vida externa Mas reside com endereço exato na consciência tranquila Se você aspira a ser feliz e traz ainda consigo determinados complexos de culpa Comece a desejar a própria libertação Abraçando no trabalho em favor dos semelhantes O processo de reparação desse ou daquele dano que você haja causado em prejuízo de alguém Estude a si mesmo observando que o autoconhecimento traz humildade E sem humildade é impossível ser feliz Amor é a força da vida e trabalho vinculado ao humor é a usina geradora da felicidade Se você parar de se lamentar, notará que a felicidade está chamando o seu coração para a vida nova Quando o céu estiver cinza e derramar-se em chuva, medite na colheita farta que chegará do campo E na beleza das flores que surgirão no jardim 27. Perante os outros Nunca desestime a importância dos outros Frequentemente nós pensamos na crítica como se os outros nos possam alvejar Esquecendo-nos de que é igualmente dos outros que recebemos a força para viver O auxílio ao próximo é o seu melhor investimento Valorize os outros a fim de que os outros valorizem você Pense nos outros não em termos de angelitude ou perversidade Mas na condição de seres humanos com necessidades e sonhos, problemas e lutas semelhantes aos seus Se a solidão valesse, as leis de Deus não fariam o seu nascimento na terra entre duas criaturas Convertendo você em terceira pessoa para construir um grupo maior 28. Modos desagradáveis Manejar portas a pancadas ou pontapés Arrastar móveis com estrondo sem necessidade Censurar os pratos servidos à mesa Sentar-se desgovernadamente Assuar-se e examinar os resíduos recolhidos no lenço junto dos outros Esquecendo que isso é mais fácil no banheiro mais próximo Bocejar ruidosamente enquanto alguém está com a palavra Falar como quem agride Efusões afetivas exageradas em público Interromper a conversação alheia Não nos esqueçamos de que a gentileza e o respeito no trato pessoal também significam caridade 29. Temas importunos Doenças, crimes, intrigas, crítica, sarcasmo, contendas domésticas, desajustes alheios, conflitos sexuais, divórcios Notas deprimentes com referência aos irmãos considerados estrangeiros Racismo Preconceitos sociais Divergências políticas Atritos religiosos Autoelogio Carestia da vida Males pessoais Lamentações Comparações pejorativas Recordações infelizes Reprovação a serviços públicos Escândalos Infidelidade conjugal Pornografia Comentários desprimorosos quanto à casa dos outros Anedotário inconveniente Histórias chulas Certamente não existem assuntos indignos da palavra e todos eles podem ser motivo de entendimento e de educação Mas sempre que os temas importunos ou difíceis forem lembrados, em qualquer conversação o equilíbrio e a prudência devem ser chamados ao verbo em manifestação para que o respeito aos outros não se mostre ferido 30. Auxílios sempre possíveis Sem quaisquer recursos especiais, você dispõe do poder de renovar e reerguer a própria vida Você pode ainda e sempre 2. Avivar o clarão da alegria onde a provação esteja furtando a tranquilidade Atear o calor do bom ânimo onde a coragem desfaleça 3. Entretecer o ambiente preciso à resignação onde o sofrimento domina 4. Elevar a vibração do trabalho onde o desânimo apareça 5. Extrair o ouro da bênção entre pedras de condenação e censura 6. Coletar a flor da paciência no espinheiro da irritação 7. Acender a luz do entendimento e da concordância onde surge a treva da ignorância 8. Descobrir fontes de generosidade sobre as rochas da sovinice 9. Preparar o caminho para Jesus nos corações distantes da serenidade 10. Tudo isso você pode fazer simplesmente pronunciando as boas palavras da esperança e do amor 31. Notas breves 10. Não perca tempo 10. Não fuja ao dever 11. Respeite os compromissos 12. Sirva quanto possa 12. Ame intensamente 13. Trabalhe com ardor 14. Ore com fé 15. Fale com bondade 15. Não critique 16. Observe construindo 16. Estude sempre 17. Não se queixe 17. Plante alegria 17. Semeie paz 18. Ajude sem exigências 18. Compreenda e beneficie 18. Perdoe quaisquer ofensas 19. Atenda à pontualidade 20. Conserve a consciência tranquila 21. Auxilie generosamente 21. Esqueça o mal 22. Cultive sinceridade 22. Aceitando-se como é 23. E acolhendo os outros como os outros são 23. Procurando, porém, fazer sempre o melhor ao seu alcance 23. Presentes 24. O presente é sempre um sinal de afeto e distinção entre a pessoa que oferece e a que recebe 24. Sempre é aconselhável escolher o presente de acordo com a profissão ou a condição de quem vai recebê-lo. 25. Se a sua oferta vem a ser alguma prenda de confecção pessoal, como seja um quadro ou alguma obra de natureza artística, evite perguntar por ela depois de sua doação ou conduzir pessoas para conhecê-la, criando embaraços em suas relações afetivas. 26. Omita o valor ou a importância de sua dádiva, deixando semelhante avaliação ao critério dos outros. 27. Depois de presentear alguém com seu testemunho de amizade, é sempre justo silenciar referências sobre o assunto para não constranger essa mesma pessoa a quem supõe obsequiar. 28. Se você deu um presente e a criatura beneficiada passou a sua dádiva para alguém do círculo pessoal, felicitando outra criatura, não lance reclamações e sim considere as bênçãos da alegria multiplicadas por sua sementeira de fraternidade e de amor. 33. Hábitos infelizes 34. Usar pornografia ou palavrões ainda que estejam supostamente na moda. 35. Pespegar tapinhas ou cutucões a quem se dirige a palavra. 36. Comentar desfavoravelmente a situação de qualquer pessoa. 37. Estender boatos e entretecer conversações negativas. 38. Falar aos gritos. 39. Rir descontroladamente. 40. Aplicar franqueza impiedosa a pretexto de honorificar a verdade. 41. Escavar o passado alheio prejudicando ou ferindo os outros. 41. Comparar comunidades e pessoas espalhando pessimismo e desprestígio. 42. Fugir da limpeza. 43. Queixar-se por sistema a propósito de tudo e de todos. 44. Ignorar conveniências e direitos alheios. 45. Fixar intencionalmente defeitos e cicatrizes do próximo. 46. Irritar-se por bagatelas. 46. Indagar de situações e ligações cujo sentimento não possamos penetrar. 47. Desrespeitar as pessoas com perguntas desnecessárias. 48. Contar piadas suscetíveis de machucar os sentimentos de quem ouve. 49. Zombar dos circunstantes ou chicotear os ausentes. 49. Analisar os problemas sexuais, seja de quem seja. 50. Deitar conhecimentos fora de lugar e condição pelo prazer de exibir cultura e competência. 50. Desprestigiar compromissos e horários. 51. Viver sem método. 51. Agitar-se a todo instante, comprometendo o serviço alheio e dificultando a execução dos deveres próprios. 52. Contar vantagem, sob a desculpa de ser melhor que os demais. 53. Gastar mais do que dispõe. 54. Aguardar honrarias e privilégios. 55. Não querer sofrer. 56. Exigir o bem sem trabalho. 57. Não saber aguentar injúrias ou críticas. 57. Não procurar dominar-se explodindo nos menores contratempos. 58. Desacreditar serviços e instituições. 59. Fugir de estudar. 59. Deixar sempre para amanhã a obrigação que se pode cumprir hoje. 60. Dramatizar doenças e dissabores. 61. Discutir sem raciocinar. 62. Desprezar adversários e endeusar amigos. 63. Reclamar dos outros aquilo que nós próprios ainda não conseguimos fazer. 63. Pedir apoio sem dar cooperação. 64. Condenar os que não possam pensar por nossa cabeça. 65. Aceitar deveres e largá-los sem consideração nos ombros alheios. 64. Sugestões no caminho. 64. Lamentar-se por quê? 65. Aprender sempre sim. 66. Cada criatura acolherá da vida não só pelo que faz, mas também conforme esteja fazendo aquilo que faz. 66. Não se engane com falsas apreciações acerca de justiça, porque o tempo é o juiz de todos. 66. Recorde, dois pontos. 66. Tudo recebemos de Deus que nos transforma ou retira isso ou aquilo segundo as nossas necessidades. 67. A humildade é um anjo mudo. 67. Tanto menos você necessite, mais terá. 68. Amanhã será sem dúvida um belo dia, mas para trabalhar e servir, renovar e aprender, hoje é melhor. 69. Não se iluda com a suposta felicidade daqueles que abandonam os próprios deveres, de vez que transitoriamente buscam fugir de si próprios como quem se embriaga para debalde esquecer. 69. O tempo é ouro, mas o serviço é luz. 69. Só existe um mal a temer, aquele que ainda existe em nós. 70. Não parar na edificação do bem, nem para colher os louros do espetáculo, nem para contar as pedras do caminho. 71. A tarefa parece fracassar? Siga adiante, trabalhando o que muita vez é necessário sofrer a fim de que Deus nos atenda à renovação. 75. Indagações no cotidiano. 71. Você acredita na vitória do bem sem que nos disponhamos a trabalhar para isso? 71. Admite você a sua capacidade de errar a fim de aprender ou acaso se julga infalível? 72. Se estamos positivamente ao lado do bem, que estaremos aguardando para cooperar em benefício dos outros? 72. Nas horas de crise, você se coloca no lugar da pessoa em dificuldade? 73. E se a criatura enganada pela sombra fosse um de nós? 74. Se você diz que não perdoa a quem lhe ofende, porventura crê que amanhã não precisará do perdão de alguém? 74. Você está ajudando a extinguir os males do caminho ou está agravando estes males com atitudes ou palavras importunas? 75. Irritação ou amargura, algum dia terão rendido paz ou felicidade para você? 76. Que mais lhe atrai na convivência com o próximo? A carranca negativa ou o sorriso de animação? 76. Que importa o julgamento menos feliz dos outros a seu respeito se você traz consciência tranquila? 77. É possível que determinados companheiros nos incomodem presentemente. No entanto, será que temos vivido até agora sem incomodar a ninguém? 78. Você acredita que alguém pode achar a felicidade admitindo-se infeliz? 76. Temas da crítica. 78. Procure silenciar onde você não possa prestar auxílio. 79. A vida dos outros, qual se afirma na expressão, é realmente dos outros e não nossa. 80. Devo compreender que o erro de outrem hoje talvez será o meu amanhã, já que nas trilhas evolutivas da Terra, todos somos ainda portadores da natureza humana. 80. O tempo que se emprega na crítica pode ser usado em construção. 81. Toda vez que criticamos alguém, estamos moralmente na obrigação de fazer melhor que esse alguém a tarefa em pauta. 81. Anote, dois pontos. 82. Em qualquer tempo e situação, os pontos de vista e as oportunidades, os recursos e os interesses, o sentimento e a educação dos outros são sempre muito diversos dos seus. 83. Criticar não resolve porque o trabalho da criatura é que lhe determina o valor. 84. Quem ama, ajuda e desculpa sempre. 85. Não condene, abençoe. 86. Lembre-se, dois pontos. 87. Por vezes, basta apenas um martelo para arrasar aquilo que os séculos construíram. 87. Em matéria afetiva. 87. Sempre é forçoso muito cuidado no trato com os problemas afetivos dos outros, 87. Porque muitas vezes os outros, nem de leve, pensam naquilo que possamos pensar. 87. Os espíritos adultos sabem que, por enquanto na Terra, ninguém pode, em sã consciência, 88. Traçar a fronteira entre normalidade e anormalidade, nas questões afetivas de sentido profundo. 88. Os pregadores de moral rigorista em assuntos de amor raramente não caem nas situações que condenam. 89. Toda pessoa que lesa a outra nos compromissos do coração está fatalmente lesando a si própria. 89. Respeite as ligações e as separações entre as pessoas do seu mundo particular, 90. Sem estranheza ou censura, de vez que você não lhes conhece as razões e processos de origem. 90. As suas necessidades de alma, na essência, são muito diversas das necessidades alheias. 90. No que tange a sofrimentos do amor, só Deus sabe onde estão a queda ou a vitória. 91. Jamais brinque com os sentimentos do próximo. 91. Não assuma deveres afetivos que você não possa ou não queira sustentar. 91. Amor, em sua existência, será aquilo que você fizer dele. 91. Você receberá de retorno tudo o que der aos outros, segundo a lei que nos rege os destinos. 91. Ante os erros do amor, se você nunca errou por emoção, imaginação, intenção ou ação, atire a primeira pedra conforme recomenda Jesus. 38. Separações. Nas construções do bem, é forçoso contar com a retirada de muitos companheiros e em muitas ocasiões até mesmo daqueles que se nos fazem mais estimáveis. 39. É preciso aguentar a separação quando necessária, como as árvores toleram a poda. 40. Erro grave reter conosco um ente amigo que anseia por distância. 41. Em vários casos, os destinos assemelham-se a estradas que se bifurcam para atender aos desígnios do progresso. 41. Não servir de constrangimento para ninguém. 42. Se alguém nos abandona em meio de empreendimento alusivo à felicidade de todos e se não nos é possível atender à obra, em regime de solidão, a divina providência solicita o aparecimento de novos companheiros que se nos associam à luta edificante. 42. Nunca pedir ou exigir de outrem aquilo que outrem não nos possa dar. 43. Não menosprezar a quem quer que seja. 44. Saibamos orar em silêncio uns pelos outros. 45. Apenas Deus pode julgar o íntimo de cada um. 39. Questões a meditar. 45. Você dominará sempre as palavras que não disse, entretanto, se subordinará a aquelas que pronuncie. 45. Zele pela tranquilidade de sua consciência, sem descurar de sua apresentação exterior. 46. No que se refere à alimentação, é importante recordar a afirmativa dos antigos romanos, 47. Abre aspas, 48. Há homens que cavam a sepultura com a própria boca. 48. Fecha aspas. 49. Tanto quanto possível, em qualquer obrigação a cumprir, esteja presente pelo menos 10 minutos antes, 49. No lugar do compromisso a que você deve atender. 49. A inação entorpece qualquer faculdade. 50. O sorriso espontâneo é uma bênção atraindo outras bênçãos. 51. Servir além do próprio dever não é bajular e sim ganhar segurança. 51. Cada pessoa a quem você pede auxílio é mais uma chave na solução dos seus problemas. 52. É natural que você faça invejosos, mas não inimigos. 52. Cada boa ação que você pratica é uma luz que você acende em torno dos próprios passos. 53. Quem fala menos, ouve melhor, e quem ouve melhor, aprende mais. 40. Correspondência. 49. Cultive brevidade e precisão em seu noticiário sem cair na secura. 50. Uma carta é um retrato espiritual de quem a escreve. 51. Cuidaremos de escrita bem traçada, porquanto não nos será lícito transformar os amigos em decifradores de hieróglifos. 51. Não escrever cartas em momentos de crise ou de excitação. 52. Sempre que possível, as nossas notícias devem ser mensageiras de paz e otimismo, esperança e alegria. 53. Escreva construindo. 53. Uma carta que saia de seu punho é você conversando. 54. Qualquer assunto pode ser tratado com altura e benevolência. 54. Quando você não possa grafar boas referências em relação a determinada pessoa, vale mais silenciar quanto a ela. 54. Somos responsáveis pelas imagens que criamos na mente dos outros, não apenas através do que falamos, mas igualmente através de tudo aquilo que escrevemos. 51. Reuniões sociais. 51. A reunião social numa instituição ou lar deve sempre revestir-se do espírito de comunhão fraterna. 52. Sempre que o espinho da maledicência repontar nas flores do entendimento amigo, procure isolá-lo em algodão de bondade, sem desrespeitar os ausentes e sem ferir aos que falam. 52. As referências nobres sobre pessoas, acontecimentos, circunstâncias e coisas são sempre indícios de lealdade e elegância moral. 53. Ignore em qualquer agrupamento quaisquer frases depreciativas que sejam dirigidas a você, direta ou indiretamente. 54. Evite xistes e anedotas que ultrapassem as fronteiras da respeitabilidade. 55. Ante uma pessoa que nos esteja fazendo o favor de discorrer sobre assuntos edificantes, não cochiche nem boceje que semelhantes atitudes expressam a ausência de gabarito para os temas em foco. 56. Nunca desaponte os demais, retirando-se do recinto em que determinados companheiros estão com a responsabilidade da palavra ou com o encargo de executar esse ou aquele número artístico. 57. As manifestações de oratória, ensinamento, edificação ou arte exigem acatamento e silêncio. 58. Jamais rir ou fazer rir fora de propósito nas reuniões de caráter sério. 58. Aproveitar-se cada um de nós dos entendimentos sociais para construir e auxiliar, doando aos outros o melhor de nós, para que o melhor dos outros venha ao nosso encontro. 42. Festas. Todos os motivos para festas dignas são respeitáveis, entretanto, a caridade é a mais elevada de todas as razões para qualquer festa digna. 43. Ninguém há que não possa pagar pequena parcela para a realização dessa ou daquela empresa festiva destinada à sustentação das boas obras. 44. Sempre que possível, além da sua cota de participação no ato festivo com fins assistenciais, é importante que você coopere na venda de pelo menos 5 ingressos no campo de seus amigos e benefício do empreendimento. 45. Mesmo que não possa comparecer numa festa de caridade, não deixe de prestar sua contribuição. 46. Festejar dignamente em torno da fraternidade humana para ajudar o próximo é uma das mais belas formas de auxílio. 47. Se você não dança, não é aconselhável o seu comparecimento num baile. 48. Nos encontros esportivos, é melhor ficar à distância se você ainda não sabe perder. 49. Se você possui dons artísticos, quando puder colabore gratuitamente no trabalho que se efetue em auxílio ao próximo. 49. Nas comemorações de aniversário, nunca pergunte quantos anos tem o aniversariante, nem vasculhe a significação das velas postas no bolo tradicional. 50. Conduza o empreendimento festivo sob a sua responsabilidade para o melhor proveito em matéria de educação e solidariedade que sempre se pode extrair do convívio social. 51. Aprendamos a não criticar a alegria dos outros. 43. Divergências Lembre-se de que as outras pessoas são diferentes e por isso mesmo guardam maneiras próprias de agir. Esclarecer a base de entendimento fraterno, sim. Polemicar, não. Antagonizar sistematicamente é um processo exato de angariar aversões. 44. Você pode claramente discordar sem ofender, desde que fale apreciando os direitos do opositor. 45. Afaste as palavras agressivas do seu vocabulário. 45. Tanto quanto nos acontece, os outros querem ser eles mesmos na desincumbência dos compromissos que assumem. 46. Existem inúmeros meios de auxiliar sem ferir. 47. Geralmente nunca se discute com estranhos e sim com as pessoas queridas. 48. Visto isso, valeria a pena atormentar aqueles com quem nos cabe viver em paz? 49. Aprendamos a ceder em qualquer problema secundário para sermos fiéis às realidades essenciais. 49. Se alguém diz que a pedra é madeira, é justo que se lhe acate o modo de crer. 50. Mas se alguém toma a pedra ou a madeira para ferir-a ao trem, é importante argumentar quanto à improbidade do gesto insano. 44. Hóspedes. Convite é responsabilidade para quem o formula. O hóspede receberá o tratamento que se dispensa à família. Nenhum amigo, por mais íntimo, tomará a liberdade de chegar à residência dos anfitriões a fim de hospedar-se com eles sem aviso. 45. Se a pessoa não é convidada a hospedar-se com esse ou aquele companheiro e precisa valer-se da moradia deles para certos fins, mesmo a curto prazo, não deve fazer isso sem consulta prévia. 46. Se alguém procura saber de alguém quanto à possibilidade de hospedagem e não recebe propostas, procederá corretamente buscando um hotel, de vez que o amigo consultado talvez tenha dificuldades em casa que, de pronto, não possa resolver. 47. Um hóspede para ser educado não entra nos desacordos da família ou do grupo que o acolhe. 48. Em casa alheia, necessitamos naturalmente respeitar os horários e os hábitos dos anfitriões, evitando interferir em assuntos de cozinha e arranjos domésticos, embora seja obrigação trazer o quarto de dormir tão organizado e tão limpo quanto possível. 49. Grande mostra de educação acatar os pontos de vista das pessoas amigas na residência delas. 50. Na moradia dos outros, é imperioso ocupar banheiros pelo mínimo de tempo para que não se estrague a vida de quem nos oferece acolhimento. 51. Fugir de apontamentos e de relatos inconvenientes à mesa, principalmente na hora das refeições. 52. O hóspede não se intrometerá em conversações caseiras que não lhe digam respeito. Justo gratificar dentro das possibilidades próprias aos irmãos empregados nas residências que nos o apedam, já que eles não têm a obrigação de nos servir. 45. Perante o sexo. Nunca escarneça do sexo, porque o sexo é manancial de criação divina, que não pode se responsabilizar pelos abusos daqueles que o deslustram. 46. Psicologicamente, cada pessoa conserva em matéria de sexo problemática diferente. 47. Em qualquer área do sexo, reflita antes de se comprometer, de vez que a palavra empenhada gera vínculos no espírito. 48. Não tente padronizar as necessidades afetivas dos outros por suas necessidades afetivas. 48. Porquanto, embora o amor seja a luz uniforme e sublime em todos, o entendimento e posição de amor se graduam de mil modos na senda evolutiva. 49. Use a consciência sempre que se decidir o emprego de suas faculdades genésicas, imunizando-se contra os males da culpa. 49. Em toda comunicação afetiva, recorde a regra áurea dos pontos. 50. Não faça o trem o que não deseja que o trem lhe faça. 50. O trabalho digno que lhe assegure a própria subsistência é sólida garantia contra a prostituição. 51. Não arme ciladas para ninguém notadamente nos caminhos do afeto, porque você se precipitará dentro delas. 52. Não queira sua felicidade ao preço do alheio infortúnio, porque todo o desequilíbrio da afeição desvairada será corrigido à custa da afeição torturada através da reencarnação. 53. Se alguém errou na experiência sexual, consulte o próprio íntimo e verifique se você não teria incorrido no mesmo erro se tivesse oportunidade. 54. Não julgue os supostos desajustamentos ou as falhas reconhecidas do sexo e sim respeite as manifestações sexuais do próximo tanto quanto você pede respeito para aquelas que lhe caracterizam a existência, 54. Considerando que a comunhão sexual é sempre assunto íntimo entre duas pessoas e vendo duas pessoas unidas, você nunca pode afirmar com certeza o que fazem e se a denúncia quanto à vida sexual de alguém é formulada por parceiro ou parceira desse alguém, é possível que o denunciante seja mais culpado quanto aos erros havidos, de vez que, para saber tanto acerca da pessoa apontada ao escárnio público, terá compartilhado das mesmas experiências. 55. Em todos os desafios e problemas no sexo, cultive a misericórdia para com os outros, recordando que, nos domínios do apoio pela compreensão, se hoje é o seu dia de dar, é possível que amanhã seja o seu dia de receber. 46. Visitas fraternas Visita é um ato de fraternidade do qual não convém abusar com furto de tempo ou comentário inconveniente. Sempre que possível, a visita será marcada com antecedência a fim de que não se sacrifique aqueles que a recebem. A pessoa que visita outra, pelo prazer da amizade ou da cortesia, não necessitará para isso de tempo acima de 15 ou 20 minutos, competindo aos anfitriões prolongar esse tempo, insistindo para que o visitante ou visitantes não se retirem. Entre os que se reencontram, haverá espontaneamente bastante consideração para que não surjam lembranças desagradáveis de parte a parte. Nunca abusar do amigo que visita, solicitando-lhe serviço profissional fora do lugar ou de tempo, como quem organiza emboscada afetiva. Não se aproveitar dos minutos de gentileza no trato social para formular conselhos que não foram pedidos. Calar impressões de viagens ou dados autobiográficos, sempre que não sejam solicitados pelos circunstantes. Evitar críticas quaisquer que sejam. Silenciar perguntas capazes de constranger os anfitriões. Nunca deitar olhadelas para os lados à maneira de quem procura motivos para censura ou maledicência. 47. Visitação a doentes A visita ao doente pede tato e compreensão. Abster-se de dar a mão ao enfermo quando a pessoa for admitida à presença dele, com exceção dos casos em que seja ele quem tome a iniciativa. Se o visitante não é chamado espontaneamente para ver o doente, não insistirá nisso, aceitando tacitamente os motivos e manifestos que lhe obstam semelhante contato. Toda conversa ao pé de um doente exige controle e seleção. Evitar narrações ao redor de molestias, sintomas, padecimentos alheios e acontecimentos desagradáveis. Um cartão fraterno ou algumas flores substituindo a presença na hipótese de visitação repetida em tratamentos prolongados, constituem mananciais de vibrações construtivas. Enquanto a oração seja bênção providencial, em todas as ocasiões o tipo de assistência médica em favor desse ou daquele enfermo solicita preço e acatamento. Nunca usar voz muito alta em hospital ou em quarto de enfermo. Por mais grave o estado orgânico de um doente, não se lhe impor vaticínios acerca da morte porquanto ninguém na terra possui recursos para medir a resistência de alguém e para cada agonizante que desencarna funciona a misericórdia de Deus na vida maior através de espíritos benevolentes e sábios que dosam a verdade em amor em benefício dos irmãos que se transferem de plano. 48. Toda visita a um doente, quando seja simplesmente visita, deve ser curta. 48. Imprevistos durante visitas No curso de visita determinada, calar quaisquer apontamentos ou perguntas quando os anfitriões estiverem recebendo correspondência. Ante uma discussão absolutamente inesperada entre familiares, guarda descrição e respeito. 5. Nunca prorromper em gritos ou exclamações se um inseto ou algum pequeno animal surge à vista. 6. Conservar calma sem interferência toda vez que uma criança da moradia visitada entre a receber essa ou aquela repreensão dos adultos. 7. Abster-se de comentar negativamente os pequeninos desastres caseiros como sejam a queda de alguém ou a louça quebrada. 8. Se aparecerem em outras visitas, mesmo em se tratando de pessoas com as quais não nos achemos perfeitamente afinados, 9. Não nos despedimos abruptamente e sim permanecer mais algum tempo no recinto doméstico em que estejamos testemunhando cordialidade e acatamento. 9. Vendo pessoas que nos sejam desconhecidas, ou que ainda não nos foram apresentadas no lar que nos acolhe, 9. Jamais formular indagações quais estas. 10. Abre aspas. 10. Quem é este? 11. Ou, abre aspas. 11. Quem é ela? 12. Abre aspas. 12. É pessoa de sua família? 13. Abre aspas. 13. Abre aspas. 14. O que faz aqui? 14. Ou, abre aspas. 15. Será que conheço essa criatura? 15. Se os donos da casa estão prontos para sair no justo lugar, 15. No justo momento de nossa chegada, devemos renunciar ao prazer de visitá-los, deixando-os em liberdade. 15. Em visita, deve sempre levar consigo otimismo e compreensão para serem usados em qualquer circunstância. 49. Na assistência social. 15. Aproximar-se do assistido, encontrando nele uma criatura humana, tão humana e tão digna de estima, quanto os nossos entes mais caros. 15. Em tempo algum, agir sobrepondo instruções profissionais aos princípios da caridade genuína. 16. Amparar sem alardear superioridade. 16. Compreender que todos somos necessitados dessa ou daquela espécie perante Deus e diante uns dos outros. 17. Colocar-nos na situação difícil de quem recebe socorro. 18. Dar atenção à fala dos companheiros em privação, ouvindo-os com afetuosa paciência sem fazer simultaneamente outra coisa e sem interrompê-los com indagações descabidas. 19. Calar toda observação desapiedada ou deprimente diante dos que sofrem, tanto quanto sabemos silenciar sarcasmo e azedume junto das criaturas amadas. 20. Confortar os necessitados sem exigir-lhes mudanças imediatas. 21. Ajudar os assistidos a serem independentes de nós. 22. Respeitar as ideias e opiniões de quantos pretendemos auxiliar. 23. Nunca subordinar a prestação do serviço ou benefício à aceitação dos pontos de vista que nos sejam pessoais. 24. Conservar descrição e respeito ao lado dos companheiros em pauperismo ou sofrimento, sem traçar comentários desprimorosos em torno deles quando a visita for encerrada. 50. Ante a oração. 25. Acatemos na oração a presença da luz que nos descortina a estrada para a vida superior, sem prevalecernos dela a fim de queixar-nos de outrem ou escapar verbalmente seja quem seja, quando a nossa comunhão com Deus e com a espiritualidade superior não seja possível em lugar à parte, no silêncio do coração, conforme a recomendação de Jesus. 26. 30.